Um País Que prazer em nós É destinada as almas resgatadas Lá não terão mais lutas nem mais cruzados Pois é ali que a morte não mais é Nem mais pecado o brilho tirará Jesus, o Rei dessas mansões tão lindas Os todos com prazer abraçará No País eu vejo a brisa mansa Acariciar campinas e jardins E embalar as palmas prateadas Dos perfumados vales com jasmis E quando o sol se põe no horizonte Eu julgo ver em sonhos estilos Vejo os amigos já ressuscitados E todos nós o nosso bom Jesus louvamos Jesus, Jesus E quando o sol se põe no horizonte Eu julgo ver em sonhos estilos E quando o sol se põe no horizonte Vejo os amigos já ressuscitados E todos nós o nosso bom Jesus louvamos Jesus, louvamos E todos nós o nosso bom Jesus 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 louvamos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto